Tente não rir, se você rir, tem que comentar Ele é da manga Sabe por que o livro de matemática ficou triste? Porque ele tinha muitos problemas Bonito, né Leonardo? Tô te esperando até agora em casa pra dormir Eu tô esperando você dormir pra chegar em casa Senhor bode, a minha voz tá em perigo When I met you in the summer Você não acredita Olha quem acabou de ser solto, amor Olha lá Quem é, menino? Eu que emprestei pra eles Só que eu faço frio em cima dessa batida Aí, qual foi? Tá safadão de inseticia Beijolador, então se prepara Tu vai beijar uma maçã Fazer ideia do cara, vai me dar um iPhone A gente nunca sai pra jantar fora Você nunca escuta nada que eu falo Fica me dando solução Quando eu só queria reclamar Você nunca tente o telefone do primeiro toque E quando foi o último mês que você me comprou flores? Pode deixar aí, minha tia Pode deixar aí, minha tia Que eu tiro pra você Pô, minha tia Me dá um realzinho aí pra fortalecer aí Ô moça, não tenho não Vim pra resolver umas coisas Pra me dar não, né Fagabundo, safado, cachorro, passar conta Pra me dar não, né? Que aí, moça? Colher, minha tia Colher 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 Colher, minha tia Quando esses pneus aqui dessas motos aparecem furadas aí Tu não vai gostar Colher Pode deixar a mota de novo Pode deixar, minha tia Pode deixar Colher Vai, deixa E quando eu pego o peixe agora, ó Ele faz um barulho Ele faz um barulho? Faz Obrigado, meu prefeito Quanto que é o programa? É 150 Eu te amo, tu viu? Você é muito lindo, né, amor? Amor, eu te amo demais Não, sério Eu te amo, amor Porque eu te amo Então, comendo, pô Cara, acredita em Deus? Viu? É ti Então, Deus te pague Visão, vou tirar uma foto aqui? Oi? Vou tirar uma foto? Bora Bora Aqui, Visão, a câmera aqui, pô Aqui, Visão Pô, não sabe tirar foto, não, velho Você que é burro Não sabe nem puxar a câmera pra tirar foto, pô Viu? Eu tô aqui Não, velho Deixa quieto, deixa quieto, velho Tia Valera Falou que eu não ia ser porra nenhuma Olha com quem eu tô aqui, pô Ai, tia Valera Ele continua não sendo porra nenhuma Ele lava meu carro aqui, não leva as jato Mas tamo junto Ué, mano, não precisava falar esse bagulho não, mano Tu não passa porra de tempo, é foda, hein, velho Vai namorar hoje? Namorar, namorar As fotos só passam o pretinho aqui Vamos no farol, essa meu docinho de coco Nossa, pai Tantos anos de casado E ainda chama mãe de docinho Quer dizer que eu esqueci o nome dela Tá vendo, gente? Sabia que uma hora ou outra ia dar acidente O prefeito nem cuida da rua Opa, opa, você tá falando merda Você tá falando merda Uma besteirinha dessa Água da fonte aqui, ó Diretamente aqui Água potável pra você beber Aí eu não preciso nem de cana Negocinho desse pequenininho aqui Tá reclamando O prefeito tem outras coisas pra fazer, minha amiga Nós mesmo vamos assaltar Porque a gente aqui, ó Olha aí, ó Nós mesmo vamos assaltar É isso aí, mano Não venha falar mal do meu prefeito, não Desquece serviço de qualidade Agora apaga esse vídeo aí Apaga, apaga esse vídeo Apaga esse vídeo Alô? Oi, marmita Não sei ninguém com esse nome Marmita Não sei ninguém com esse nome Você não pediu, marmita? Ah, não tô comendo Vem cá, pai Pra que servem essas linhas aí? Rapaz, fique na sua Que tá chegando um excluente meu aqui Com algumas imperfeições Entendeu, no rosto Aí eu tenho que consertar Aí eu fiz esse curso aqui Paguei três mil, irmão Custo EAD Fui fora fazer esse curso aqui Tá vendo, meu amigo? Aqui é identificando As imperfeições que você tem no rosto Gente, hoje eu vou contar pra vocês O pior date que eu já tive na minha vida Então essa daqui Que vai ser a sua referência Tem certeza? É isso mesmo Mano, eu tô achando que A gente não vai conseguir fazer Esse corte aqui não, cara Por quê? Vai falar que você esqueceu a navalha Hoje eu estou aqui em Miami Capital da França Provando esse whisky Puro voodoo Cheirou de cu Cara, o bom dia das mulheres francesas Me deixa apaixonado Galera, esse whisky aqui custa 400 euros Esse whisky no Brasil Tá na casa de 35 reais Tá prato demais Ah, o que é desgraça? O que é desgraça? Oi, Júnior O que é? Pra que? Tô com frio Então, fui no seu aniversário Mas eu fui embora cedo Não consegui pegar lembrancinha Fica tranquilo O que é teu tá guardado O que é teu tá guardado Por quê? O que eu fiz? Ah, não, não O que é teu tá guardado? Tipo assim O que é teu tá guardado Só porque eu fui embora mais cedo da sua festa Você está me ameaçando Dizendo que meu tá guardado? Não precisa disso, não O que é teu tá guardado Não fiz nada pra você Pra você me ameaçar desse jeito A gente é amigo Pelo que eu saiba Por causa de uma festa O que é teu tá guardado O Lee tirou 10 Nota máxima, parabéns Tá de brincadeira Então eu passei, professor Você precisava de 11 pontos, né? Isso Então você não passou, né? Que isso, professor Nunca tirei 10 na minha vida Agora você sabe que é capaz Professor, com quantas faltas Que reprova mesmo? Se preocupa com falta não Você tá passado Oxe, professor Esse cara veio 12 vezes no ano E tá aprovado Eu vi um ano inteiro Isso não vai me passar? É verdade, né? Porque mesmo que você Faltou o ano todo Tava preso Ou eu pagando a língua Um motivo bom desse Tem que passar o menino mesmo, professor Tá certo Eu já queria reprovar mesmo esse ano Tá de boa Tá louca, é? Tá doida, é? Você é doido? Tá maluco? Calma, rapaz O cara tá só precisando Deu mão pro amigo E aí, parceiro Tá vendo o que aí? Esse aí tá bagando Ah, cê Não, olha onde o arrombado para Para na curva Não pode parar aí não, caramba Ô, fiote de urubu Passa Desgramado Ô, arrombado Sai da frente, cara Ô, parceiro Que que é isso aí? Passou na faculdade? Opa, passei sim Pô, legal Parabéns Passou no quê? Passei em ADM Força Cadê? Acho que eu vou comprar um espelhinho rosa Para colocar aqui Boa tarde, meu patrão Opa, rapaz Não chega assim na minha casa não, rapaz Como é que você chega assim? Não avisa Boa noite Boa noite Aperta que nem homem, rapaz Você já acaba macho O que é que você vai fazer aqui na hora dessa? Quer comer o cuscuz? Quer saber de nada não Quer comer o cuscuz? Não, eu queria saber Quer comer o cuscuz? Quero Eu tô falando sério Não toque não, rapaz Tá doidão? Tá doidão? É que eu queria Não liga pra música não Mas aqui na minha casa é assim Eu queria saber se o senhor ainda tá Tem algum problema com a música não, né? Eu queria saber Tem algum problema com a música? Tem não Responda que eu tô pegando Depois você fala Tá bom, tá bom Mas rapaz Eu queria saber se o senhor tá vendendo milho ainda O milho eu não sei não, mas tá bom Então, é seu primeiro dia? Como assim? Parece ser meu primeiro dia Vamos tirar essas medidas Braço esquerdo, 25 Braço direito, 30 Perna direita, 15 Perna esquerda, 15 também Certinho Agora eu só preciso que você venha se pôr umas perguntas Você bebe? Não Você fuma? Hum, hum Usa alguma coisa? Não Tem namorada? Não Joga Minecraft? Jogo Tá explicado Pera aí O que isso tem a ver com a academia? Nada, era só curiosidade Agora me responde Quais são seus objetivos? Eu quero ter um milhão de inscritos Na academia? Ah, eu quero ficar bonitão até o carnaval Que era aqui há três meses Pode deixar comigo Dez Doze Doze Meu Deus, eu tô ficando calmo Opa, entrega Tá, obrigado Tem que conferir o pacote Ai Ai, eu amei esse anel Ai, é de namoro? Como assim? Não, é de casamento Casamento? Pera, com quem? Já tava ficando faz uns seis anos Meu Deus Aí a gente achou que tava na hora E qual que é o nome dela? Dele Dele Ele, no caso É Eu soube Como assim? Aí ele fala Peraí, minha avó tá me ligando Peraí Bonjour Eu me parlai Louis Vuitton Até tu ir Cozão Cozão Já, 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 já Ok Até, tu tava falando francês? Sim, a minha avó é de lá, você não sabia? A gente conversa assim o tempo inteiro Não, tu nunca me contou Bora sair, amigo Amigo, eu não posso até o aniversário do meu irmão Irmão? Você tem irmão? Sim Eu te conheço a minha vida inteira, como é que eu não sabia disso? Quantos anos ele tem? Então, o mais velho Mais velho? Quantos irmãos você tem? Então, a gente é em oito, né? Todos gêmeos idênticos Ah, eu também tenho outros três irmãos por parte de pai Só que são metade humanos, metade robôs Que? Geralmente Tente não rir Se você rir, você deixa o like e cometa pra nós E vamos de água nessa porra Uma brama? Uhum É, duplo mal Quanto é? Quatro reais? Três e cinquenta Como é que o Corinthians não abre empresa? Como? Com o pé de cabra Ó, pessoal Esse aqui é o rapaz que eu acabei de conhecer No terminal Pirituba O nome dele é Buzina, lá do Sergipe Por quê? Boa noite, meu amigo Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Tudo na paz, na família? Graças a Deus Você poderia me tirar uma dúvida, por gentileza? Dependendo do que estiver no alcance, eu posso tirar Então, essa sua fantasia É do Papai Noel ou do Saci Pererê? Era a tua irmã Jogo rápido Futebol Corinthians Seleção Brasileira Tite Romário Vol É isso É isso, cara Entendeu? Vamos então, e você agora Vai Comida favorita Ronaldo Ah, quase consegui E o senhor vai querer com a entradinha antes? É ruim Ah, tá O senhor vai querer a pizza com a borda mais fina ou é grossa? Ah, tá É ruim Lepo O senhor vai querer salpicão? Ah, não quero Posso colocar? Tá É ruim O senhor vai querer linguiça? Por ruim Lepo Posso tirar? Uai, não, nem coloquei ainda Eu ando tão feminina, Rita Eu também tô Eu tô com joinha Pode fatiar? Não Não é? Não Eu também não 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 gosto também da claustrofobia Também E prende o diafragma Aí eu não Me prende o diafragma Aí eu não consigo pensar É Eu posso ver seu peito depois? Pode Então tá Você tem o nariz muito feio Moleque, vai se... Qual a sua altura lá que te é? Cara, a galera às vezes me encontra e fala Cara, achei que você era mais baixo, né? Porra Eu tô ali entre 174 e 182 Por quê? Na verdade eu tenho 174 174, 175 176 Tô dando 174 Mas aí, cara Põe o tênis 176 É... Levantei Dou uma... Dou uma prumadinha aqui no corpo 179 Vou conversar com alguém Dou uma levantadinha 182 E se fecha a conversa aqui Não adianta Eita Disculpa, pode passar Vá, passa Não Relaxa, passa aí você Vá Não, passa Eu tô apressado não Passa Não, relaxa Passa aí você Pode ir Vá, eu espero Não, relaxa Não, vai Pode passar Passa aí Não, relaxa Passa aí Vá Vá, um passe Homem, passa aí Vá Homem, pode passar Passa Pode passar Vá, vai Não, passe Fica veiaco É assim ó Pegou, dobrou Jogou Pegou, dobrou Jogou Agora só vê Vai louco Você não dá conta de fazer nada Vai rápido Vai rápido Pode deixar Pega o dinheiro aí E vai pro bronze Porque eu já tô um fim De comer uma almohada engraçada Ai, mas o bronze é só ser real Pula 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 daí Se joga Se joga Vai, pula Ó mãe Levanta Faz um brigadeiro pra mim Que eu tô indo lá Na casa das crianças Daí aqui uns 30 minutos Eu tô de volta E daí eu quero comer brigadeiro, tá? Tá Fazer o link Mãe Mãe, não é tá Eu tô brincando Manda eu tomar no meio Do olho do meu Mãe, era um vídeo Pro TikTok, mãe Eu tava brincando Eu nem quero brigadeiro Falei pra ti, mãe Mas tu tava falando Desde ontem que tava com vontade Era brincadeira, mãe Não precisava Tu é muito fofa Eu não sou Peter Pan Você é da terra Tu nunca me vence Quando você não bebe Parceiro, tá entendendo Mas, opa, tô fudinho Aí, na moral Pra mim, tá um dos melhores De São Paulo Na moral Calma, deixa eu esclarecer Barreto Sempre te amei Caralho, Barreto Não é possível Esquece esse título Eu só tô Compreendo a linea Foda-se Sobe aqui, pessoal Por que que esse sobe Esse não Não é desse lado Que sobe, moço Só sentar que sobe Só sentar? Que sobe Só sentar que sobe Só sentar que sobe É bom Oi, moço Tudo bem? Você sabe onde fica Sai daqui, vagabundo Eu namoro, mano Eu namoro Sai daqui Sai daqui, mano Sai daqui Moço Sai daqui I did? John, do you know To protect your health test? Miley, put that down, please Put that down No, 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 no I can't! I can't! I can't! You can't! I can't! I can't! I can't! Mãe! 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 Sou eu! Sou eu! É! Tu quer me matar, demônio? Ê! Onde é que tem um salgado bom Por aqui, por perto? Você vai aqui Reto aqui Que vai sair em São Brás Aí você tá de paz esquerda Porque você tá no Guamã Aí lá no Guamão você pergunta Obrigado De nada Piloto que é piloto Dom do toque Não dá mole no... Ê! Você não entende Eu que começo Claro a boca É sim que ela começou a outra Não entende eu por isso Você tá de boca Pois sim Foi ele que terminou Foi ele que terminou Então Tudo caralho Você pode ser o brabo E bombar no Tik Tok Mas aquilo é batalha de vídeo Sim de Hip Hop Não entendi o que tu quis dizer Não pode batalha de vídeo Tá gravando por quê? É... 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 Eu quero uma mista Desculpa Estando sem mista Ah então Pode me dar de chocolate Não tem de chocolate Why? Então vou querer de baunilha né? A de baunilha tá meio mole Vai querer mesmo assim? Ah mas tá foda de achar um negócio bom aqui hein? Ah mas pode ser Eu já tô aqui mesmo Uma de baunilha É... Três reais Cartão A maquininha tá com problema Tá aceitando cartão não Ah mas que isso? Então você fecha esse trem aí meu Que que você tá fazendo com esse trem aberto até agora? Ó Tá tirando Vou meter o pé Próximo E eu queria pijar uma casquinha mista Não tem mista Qual a sua expectativa de salário? Qual o seu teto salarial? A gente não tem um teto não Quanto é que tá o valor no mercado? Tá um pouco abaixo do normal no momento Hum Eu acredito que eu posso agregar muito nessa empresa Eu acredito em você Mas é uma vaga bem comum né? Eu fico se você desse feedback mais tarde Hum A gente prefere pelo menos ter um número inicial, sabe? Quanto você ganhava no seu último emprego? Hum Não posso te falar Eu tenho um contrato de sigilo Cara, na verdade Acho que eu vou querer comer a banana que eu comprei agora O que é isso a banana? Tá loujando? O que é isso a banana? Mãe, não dá mais Mãe, não dá mais Eu tava no Tinder Eu tava no Tinder Eu coloquei 65 mais Encontrei a porra da avó A avó, a avó tava no Tinder Não, não, não Na descrição tava escrito Procuro novinho sugar baby Descrição do Tinder dela, mãe E as fotos? As fotos ela tava de lingerie, mãe A minha avó que é peru Tô com vontade de fazer cocô, amor Não precisou ser o banheiro hoje Mãe, você tem um potinho? Tem o quê? Um potinho? Tô com vontade de fazer cocô Por que você não arristei meu banheiro? Ah, é que meu banheiro eu só faço cocô no potinho Pô, por que você tá falando com o tênis, caralho? Tá escrito conversa aqui